A quantidade de parcelas X escolhida por um cliente para o pagamento de determinado serviço é uma variável aleatória, discreta, com função de probabilidade e aqui ele coloca para nós a função de probabilidade P de X igual a K igual a 7 menos K dividido por 21 para K variando de 1 até 6 olha aí, para K pertencente a esse conjunto de 1 até 6 e P de X igual a 0 para K não pertencente a esse intervalo então vamos trabalhar com o intervalo de K variando de 1 até 6 vejam que estamos trabalhando com uma variável aleatória discreta ok gente? então ele continua dizendo assim no que se refere a essa variável aleatória a esperança é de 3X menos 8 esperança da variável 3X menos 8 é igual a 0 é isso que ele está dizendo ora, para eu descobrir quanto vale a esperança ou expectância da variável 3X menos 8 eu preciso primeiro descobrir quanto vale a esperança da variável X ok? a esperança da variável X e o que você tem que saber agora nesse momento ou tem que se lembrar é que para variáveis aleatórias discretas para variáveis discretas é assim que se calcula a esperança estatística vamos lá esperança de X é igual a somatório somatório de X vezes P de X ah professor isso aqui serve para variáveis o que? para variáveis discretas se a variável fosse contínua aí o negócio, o buraco era mais embaixo porque aí teríamos que calcular é fazer cálculos integrais ok? mas não é o caso aqui aqui temos uma variável discreta pois bem professor então eu tenho que fazer o somatório de X vezes P de X como é que eu vou fazer isso? construa uma tabelinha vejam que os valores de X os valores de X vão variar de 1 até 6 X igual a 1 X igual a 2 X igual a 3 para cada um valor de X você tem que calcular o P de X como é que eu calculo o P de X professor? calculo o P de X de acordo com a função de probabilidade que o enunciado forneceu quando o X foi igual a K então se o K é igual a 1 olha aí o X é igual a 1 aí você faz a continha vamos preencher a tabela vamos fazer isso preenchendo uma tabela para ficar mais fácil de enxergarmos ok? para ficar mais fácil de enxergarmos então aqui nós vamos ter a coluna dos valores de X e aqui nós vamos ter a coluna é do P de X ok? do P de X os valores de X vão ser aqueles que nós já vimos 1 2 3 4 5 e 6 e vamos nos interessar pelo somatório não é isso? vamos nos interessar pelo somatório pois bem vamos lá só para ficar mais fácil de enxergar vou repetir aqui a função de probabilidade P de X igual a K igual a 7 menos K dividido por 21 pois bem quando esse X for igual a 1 o K vai ser igual a 1 7 menos 1 6 6 dividido por 21 vou colocar aqui 6 sobre 21 é o P de X quando o X for igual a 2 o K é igual a 2 7 menos 2 5 5 sobre 21 5 sobre 21 já perceberam aí que cada a cada valor de X que aumenta diminui o numerador aqui do P de X X é igual a 3 7 menos 3 4 4 sobre 21 é o P de X X igual a 4 7 menos 4 3 3 sobre 21 e aqui teremos 2 sobre 21 e aqui teremos 7 menos 6 1 sobre 21 ok e agora professor agora lembre-se que a esperança de X cálculo da esperança de X é o somatório de X vezes P de X olha aí coluna do X já está aqui coluna do P de X já está aqui vamos construir a coluna do X vezes P de X como é que vai ficar vamos fazer essas contas questãozinha ligeiramente trabalhosa não é professor? é ligeiramente trabalhosa 1 vezes a fração 6 sobre 21 é 6 sobre 21 2 vezes a fração 5 sobre 21 é 10 sobre 21 só multiplicar o numerador por 2 multiplica o numerador por 3 3 vezes 4 12 12 sobre 21 4 vezes 3 de novo 12 sobre 21 5 vezes 2 10 sobre 21 6 vezes 1 6 sobre 21 e agora agora precisamos do somatório desta coluna que acabamos de construir então vejam que vamos somar 6 frações 6 frações cujo denominador é sempre igual 21 21 21 21 21 21 21 e 21 se você soma frações com o mesmo denominador é claro que o resultado é uma fração com o mesmo denominador daquelas que estão sendo somadas e o numerador vai ser a soma dos numeradores 6 com mais 10 com mais 12 com mais 12 com mais 10 com mais 6 vai dar igual a 56 vamos lá 16 20 28 40 50 56 então ficamos assim 56 sobre 21 esta ainda não é uma fração irredutível dá para dividir todo mundo por 7 e aí chegamos a 8 terços ou seja a esperança de x é 8 terços mas professor ele não quer saber a esperança de x ele quer saber a esperança de uma outra variável uma variável transformada por uma multiplicação e por uma subtração 3x menos 8 é variável 3x menos 8 ora aí você se lembra que a média aritmética é influenciada pelas pelas quatro operações soma subtração produto e divisão então essas operações aqui vão valer para o cálculo se eu sei quanto vale a esperança de x a esperança de 3x menos 8 é só pegar a esperança de x multiplica por 3 e depois subtrai de 8 então vamos ficar assim a esperança da variável 3x menos 8 é 3 vezes a esperança de x subtraído de 8 vamos fazer essa conta 3 vezes quanto foi que deu a esperança de x a esperança de x deu 8 terços então vamos substituir 3x vezes 8 terços tudo isso subtraído de 8 vamos lá primeiro você faz a multiplicação manda esse 3 embora com esse 3 e ficamos com 8 menos 8 e 8 menos 8 é exatamente igual a 0 0 portanto é a resposta da questão e é isso que a questão está afirmando a esperança de 3x menos 8 é igual a 0 como foi esse o nosso resultado marquemos certo para o texto da questão número 5 marquemos certo para o texto da questão número 5 professor você estava falando de média e depois falou de estava falando de esperança e depois falou das propriedades da média meus amigos média e esperança também esperança é sinônimo de média ok ah professor esperança é sinônimo de média perfeitamente tá vamos lá então olha aqui ó guarde a fórmula da esperança guarde a fórmula da esperança quando a gente está calculando média aritmética para um conjunto né que é para dados tabulados a gente faz assim ó somatório de fzinho i vezes x i sobre n estão lembrados disso só que se você reparar bem o f fzinho i sobre n é o f zão i na verdade é o f zão i e o f zão i ele define aqui como p de x define como p de x aí por isso que fica assim ó x vezes p de x é esperança matemática ou expectância é a mesma coisa que a média aritmética ok ok